Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Roberti, eu trabalho com BIM desde 2008 e nesses 12 anos trabalhando como arquiteto e BIM Manager, eu adquiri experiência com grandes projetos e várias equipes de trabalho. O curso de BIM Migrando do CARI para o BIM vai mostrar os princípios básicos de implementação BIM e esta é a agenda do curso. O curso é dividido em 7 aulas. Na primeira aula, nós vamos falar sobre a definição de BIM, depois mostrar por que mudar para BIM, também vamos falar sobre o BIM no Brasil, a estratégia de implementação e os documentos envolvidos no processo BIM. Bom, vamos começar com a definição de BIM. O que é BIM? Bom, BIM é um processo integrado e colaborativo para design e construção com informações confiáveis, que utiliza modelos em 3D com informação. E o processo é feito com vários softwares, normas e várias equipes de trabalho. Então, resumindo, BIM é um processo integrado e colaborativo para design e construção com informações confiáveis e que utiliza modelos em 3D com informação. Então, nos modelos tem que ter informação dentro dos objetos. E esse processo, o BIM processo, ele é feito com softwares, normas e várias equipes de trabalho. Então, tem esses 3 elementos que fazem o processo BIM. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o processo BIM. BIM é um processo com 3 fatores. Teria o fator de tecnologia, o fator processo e também as pessoas, que seriam as equipes de trabalho e os arquitetos e engenheiros trabalhando no seu projeto. Então, a parte de tecnologia teria os softwares, as plataformas de trabalho. No processo, seriam as normas, a BNT, a ISO e as pessoas, seriam os arquitetos e engenheiros trabalhando no seu projeto. Então, no processo BIM, nós temos esses 3 elementos. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre a parte de tecnologia. O que seria esse modelo BIM? O modelo BIM, ele é composto de 3 elementos. Teria a parte de modelagem, a parte de 3D. Teria a parte de informações, que você pode criar tabelas de áreas, portas, janelas. E também teria as folhas do seu projeto. Então, esses 3 elementos, eles precisam estar no mesmo software. Senão, não é uma plataforma BIM que produz informações para o seu projeto. E aqui nós temos alguns exemplos de plataformas BIM. Temos o Rivet, que é muito conhecido no mercado. Temos o ArcCAD, o Tecla, que ele é muito bom para a parte de engenharia. Temos também VetoWorks, BricsCAD e Ecosim. Então, essas plataformas, elas são plataformas BIM. Que seja, elas conseguem produzir informações para o modelo BIM. Agora, seria importante definir o que não é BIM. Agora, vamos falar sobre o que não é uma plataforma BIM. Então, se essa plataforma não tiver esses 3 elementos, o modelo, a informação e as folhas, ela não é uma plataforma que produz modelos BIM. E para isso, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o SketchUp, o Rhino, o AutoCAD e o 3ds Max. Elas não são plataformas para produzir modelos BIM. Você pode até utilizar elas no seu projeto, mas elas não vão produzir esse tipo de modelo. Agora, vamos ver aqui qual a diferença entre CAD e BIM. Você pode ver que essas duas imagens, elas são iguais, mas se você produzir ela com uma plataforma BIM, você vai poder selecionar a janela e você vai ter as informações sobre esse objeto. Seria o tamanho, o custo e também quem produziu o objeto. Então, a parte principal aqui seria as informações que você tem dentro dos modelos BIM. Agora, vamos falar sobre a precisão dos modelos BIM. Se você tiver um modelo, você vai poder automaticamente produzir as tabelas, as plantas, as elevações e os cortes. Então, qualquer alteração que você faça no modelo, automaticamente vai dar o update em todas essas folhas. Agora, vamos ver um pequeno vídeo mostrando como uma plataforma BIM funciona. Eu vou rodar aqui o vídeo. Aqui nós temos a planta, a parte de 3D, a elevação e a tabela. Então, na planta, agora eu vou colocar uma porta e você vai ver que vai automaticamente modificar em todas as folhas. Eu coloquei aqui a porta e você está vendo que a porta automaticamente apareceu no 3D e no corte e na tabela. Então, eu vou colocando mais, está vendo? Eu vou fazendo alteração na planta e ela automaticamente aparece na parte de 3D, na elevação e na tabela. Então, isso é um processo típico de uma plataforma BIM. Você faz alteração em uma vista e essa alteração aparece no modelo inteiro e também em todas as folhas do projeto. Agora, vamos falar sobre a parte de tecnologia. A tecnologia no processo BIM, ela tem várias áreas. Por exemplo, a parte conceitual, a parte paramétrica, de class detection, a parte de data management, VR, colaboração, fabricação. Então, tem várias áreas. E aqui nós podemos ver como complexo seria esse processo, porque tem vários softwares, várias plataformas envolvidas nesse processo. Por exemplo, na parte de conceitual, nós temos o Rhino. Na parte de design authority, nós temos o Rivet. Na parte de class detection, Navisworks, Solibri. Então, seria vários programas que fazem parte de todo o processo BIM dentro de um projeto arquitetônico. Agora, continuando falando sobre a parte de tecnologia, aqui nós temos as plataformas divididas por setores. Por exemplo, a parte de 3D visualização, de VR. Temos também a parte de automação, a parte de revisão e class detection. Então, todos esses programas fazem parte de uma área específica dentro da tecnologia. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para você que ajudam na definição do o que é BIM. Bom, vamos começar com a primeira pergunta. BIM, o que é BIM? BIM é um processo? O que você acha? Como nós vimos nos slides anteriores, você já vai ter a resposta. Sim, o BIM, ele é um processo. Agora, a próxima pergunta. O BIM, ele é uma metodologia de trabalho? O que você acha? Sim, o BIM, ele é uma metodologia de trabalho. Agora, a próxima pergunta. Essa é mais difícil. O BIM, ele é igual ao Rivet? O que você acha? Não, o BIM, ele não é Rivet. O Rivet, ele é só uma plataforma para produzir informação em BIM. Mas, como nós vimos nos slides anteriores, BIM, ele tem três fatores. A parte de tecnologia, processo e o grupo de trabalho. Então, o Rivet não é BIM. O Rivet e o ArcCard são plataformas para criar modelos em BIM. E, como nós vimos anteriormente, o BIM, ele é feito de três fatores. Certo? Agora, vamos falar sobre o processo. O processo seria uma série de fatores que precisam ser definidos para a implementação de BIM no projeto. Ter um processo consistente é importante para o sucesso de implementação BIM. E esse processo poderia ter esses fatores, como, por exemplo, definir as normas do projeto, definir a responsabilidade de cada equipe, definir onde as informações do projeto vão ser salvas, definir qual software que vai ser usado durante o projeto, e definir o que vai ser entregue para o cliente, por exemplo, todas as folhas e todos os documentos que vão ser entregues ao final do projeto, e também definir tudo o que seria importante para o projeto de uma forma geral deve ser incluída como sendo um processo. Eu gosto muito dessa frase do Robert Fielek. A estratégia sem processo é um pouco mais que uma lista de desejos. Então, seria para focar na importância do processo para atingir os objetivos da sua empresa ou os objetivos de implementação BIM. Agora, falando um pouco mais sobre o processo, o BIM é um processo integrado e colaborativo para design e construção com informações confiáveis que utiliza modelos em 3D com informações. Então, isso seria uma definição mais clara do processo BIM. Agora, vamos falar sobre as pessoas, equipes e colaboração, que seria o fator número 3 do processo BIM. Bom, eu gosto muito dessa imagem que mostra bem como sendo a colaboração parte de uma orquestra de trabalho. Então, aqui nós temos o gestor do projeto, temos os arquitetos em azul, nós temos os engenheiros em verde, essa parte de MP também aqui em amarelo e a parte de construção em roxo. Então, essa parte seria para focar na colaboração de várias equipes de trabalho com um objetivo comum, que seria finalizar a obra e o projeto. Em resumo, a parte de colaboração é um fator fundamental para as equipes de trabalho dentro de um processo BIM. E o importante seria ter um conjunto de informações confiáveis para cada pessoa ou cada equipe de trabalho utilizarem as mesmas informações ou os mesmos modelos em 3D. E parte desse processo, uma parte realmente muito importante seria a confiança e a transparência entre as equipes. Dentro do processo BIM, as pessoas falam muito nessa parte de confiança e transparência entre as equipes, porque é um fator fundamental para a colaboração e você poder trabalhar junto com engenheiros, arquitetos e construtores. Agora, se você está interessado em aprender mais sobre BIM, no website da A Arquiteta você vai encontrar vários cursos, como por exemplo o curso Projeto Fácil com o Rivet. Nesse curso, nós cobrimos o Rivet e também um plugin fantástico para renderização chamado Enescape. Com o Enescape e o Rivet juntos, você vai produzir visualizações, renderings, de uma forma bem rápida e eficaz. Eles também têm os cursos de Arquicardia, como sendo esse da Luciana, o Arquicardia Twinmotion. E na próxima aula eu vou falar por que mudar para BIM. Nós vamos ver as razões por que as empresas estão mudando para esse processo.